Ela que está sempre arquitetando aí novidades para trazer para vocês, Cláudia Lucma. Conta para a gente o que você tem hoje de especial aí preparado para os nossos telespectadores. Olá, bem-vinda a mais um quadro Arquitetando. E hoje eu vou trazer para vocês, dando sequência àquilo que a gente viu lá na Feira do Móvel em Milão, são ambientes corporativos, escritórios, tudo para deixar seu escritório mais produtivo, confortável e muito moderno. Fica com a gente. E a gente começa falando de uma tendência que a gente viu muito forte lá, que são os ambientes corporativos colaborativos. Aquela história de cada um ter a sua mesa, está caindo um pouco por terra. Nesse novo mercado de colaboração, as mesas estão vindo sempre em uma sequência, de uma forma harmônica, mas sempre agrupadas, igual a gente vê aqui nessa foto. Observe que cada posto de trabalho vai ter a sua tomada, o seu USB, toda a estrutura necessária, até aquela plaquinha para botar os recadinhos, mas todas elas de uma forma individualizada, no global, fecha o grupo. Falando ainda em colaboração, também vimos como uma tendência os espaços serem trabalhados de forma a gerar núcleos de reunião de pessoas. Aquilo que a gente conhece como brainstorm, aquela chuva de ideias, enfim, espaços que deixam essas ideias fluir um pouco melhor. A arquitetura tem tudo a ver com isso, criar um ambiente leve, que demande produtividade, vamos dizer, que gere produtividade, e as pessoas se sintam ali acolhidas de forma a deixar as ideias fluírem de uma forma um pouco mais fácil. O que a gente já está começando a ver por aqui também, são as mesas que têm uma regulagem de altura. Então fica bem a critério de cada estação de trabalho, a cada pessoa que vai utilizar dela, a regulagem de altura de acordo com a sua estatura e também de acordo com a atividade que vai desempenhar. Então a gente tem aquela altura padrão, 76, 77 centímetros do chão, a tela pode chegar a 1,10 metro, então a pessoa pode até trabalhar em pé, se assim ela o desejar. Tem toda uma questão ergonômica envolvida, alguns estudos que dizem que ficar, e a gente sabe, muito tempo sentado não faz tão bem assim para a circulação sanguínea e postura e tudo mais. Então é algo que vem agregar nesse sentido, de deixar a pessoa mais produtiva também através do uso e posição de trabalho. Temos uma nova regra nesses tempos modernos, a gente não vive sem celular. Então, tomadas e entradas USB praticamente em todos os locais possíveis. Aqui nesse imóvel a gente viu ele acoplado tanto ao tampo da mesa quanto ao banco. E mais uma vez aqui a história de banco e mesa também de uso compartilhado. Algo que a gente viu lá bem forte e que vem para ficar, são o uso dessas linhas mais retas e mais limpas. Madeiras, madeiras até em tons mais claros, sempre tem um ou outro elemento que eu vou falar agora mais adiante, mas que ele já entra com uma nova função, que é a antirreverberação do som. Mas em termos de imobiliário em si, linhas muito limpas, nada de excessos, afinal é um ambiente de trabalho. Algo muito interessante e que eu sempre bato na tecla em meus projetos é essa questão da acústica dos ambientes. Seja em ambientes comerciais mesmo, restaurantes, clínicas ou ambientes corporativos, como é o caso aqui. Essa é uma temática muito importante e que a gente tem que prestar atenção. Quando o som está no ambiente, mais pessoas no mesmo ambiente conversando, ele se desloca. O som é uma questão física. Então a indústria está investindo em muita pesquisa e já existem materiais bem bacanas, feltros, espumados, painéis, enfim, que tanto decoram, onde vem a questão das cores, quanto ajudam a antirreverberação do som. Então essa questão acústica é bem importante e já existem empresas específicas para tratar desse problema na arquitetura. A linha corporativa também está bem forte aqui na Feira de Milão. Eu sempre, quando faço corporativo, geralmente escritórios de TI, eu falo da reverberação do som. O conforto sonoro, acústico é muito importante. Essa empresa aqui, IOC, eles trabalham, olha como a gente vai chegando, até a voz vai sumindo. São painéis acústicos, olha só, loucura. Então o que que isso reverte para a empresa? Ela tem um conforto acústico muito melhor. Uma sala onde várias pessoas estão conversando, ou até call center, esse uso de feltros, cartês, forrações, espumas, dão muito mais qualidade à empresa, menos estresse, conforto acústico realmente é muito importante. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Ambientes corporativos modernos, confortáveis e produtivos. É tudo que a gente quer, né? O quadro arquitetano fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.